No tag de volta galera, esse vídeo de forma muito rápida, inclusive eu estou ao vivo agora lá na Twitch, na roxinha twitch.tv barra no tag foot, vou deixar o link aí no comentário fixado para quem quiser ir lá ver nossa live ao vivo, vou estar no modo carreira com o Grêmio e conversando com vocês. Vamos falar sobre o Roger Guedes, o nome do jogador que está nos bastidores do Grêmio, como eu já trouxe aqui e agora surgiu uma informação do Rafael Pfeiffer de que a diretoria do Grêmio estaria, além de ter interesse, estaria negociando com o jogador. Porém, oficialmente, o Antônio Brum, o vice-presidente do Grêmio nega, nega viemente esta negociação, que não tem nada acontecendo. Porém, a gente sabe como funciona o mercado, como funcionam as negociações, muitas vezes tem a negativa oficial dos dirigentes. Mas a informação que vem é essa, que Marcelo Salsano, né, trouxe juntamente com o Rafael Pfeiffer. O Grêmio negocia com o Roger Guedes. Além de ser um ótimo reforço, ele é gremista. Ele é gremista. Porém, como foi negado pelo Antônio Brum e como a gente sabe que a negociação é difícil, é bom a gente não se iludir. É bom a gente ter noção disso. É um jogador caro, um jogador que não deve sair lá do Qatar agora. E um jogador que, se retornar para o Brasil, tem muitos times que vão se interessar. Principalmente o Corinthians, que é o time que ele estava e que iria retornar caso voltasse para o Brasil, né? Não acredito que Roger Guedes virá para o Grêmio. Porque é o seguinte, o próprio Antônio Brum já negou, é um jogador caro, é um jogador que não deve sair de lá agora, mas o Grêmio tem interesse e este nome está nos bastidores. É o que tem hoje na mesa. Inclusive, o presidente Alberto Guerra tem muito interesse de ter este jogador. Não é de hoje. A questão financeira é o maior empecilho. A direção do Grêmio nega, mas é um nome que segue nos bastidores como um possível reforço. E galera, bora para twitch.tv barra no tag, vem com a gente. Estamos ao vivo lá, espero vocês lá. Tamo junto? Bora que bora! Vem para a Twitch! Vem para a Twitch!